Gente, esse tá um vídeo de um tapa na cara após o outro e eu não achei que seria assim. Como você deve ter visto aí no título desse vídeo, a gente vai falar hoje sobre ser controladora. E eu já vou te avisar uma coisa, assim, por mais que o título desse vídeo é como eu deixei de ser controladora, eu ainda sou muito controladora. Eu só deixei de ser aquela maluca, enlouquecida, que atrapalhava muito minha vida. Se você me segue no meu Instagram, há um tempinho atrás a gente conversou sobre isso lá nos meus stories e eu abri uma caixinha perguntando pra vocês algumas coisas sobre isso e foi muito legal que vários de vocês compartilharam várias coisas comigo e que eu me identifiquei muito com várias coisas. E aí fazendo um compilado, assim, de tudo que vocês me falaram, mais das minhas experiências pessoais, eu percebi que tem muitas coisas que a gente vive que é muito parecido. E uma das coisas que sempre acontece comigo e que eu vi que acontece com algumas de vocês é que quando a gente tem a tendência a ser uma pessoa controladora, a gente sempre acha que o jeito que a gente faz as coisas é o jeito certo. E a gente já tá cansado de conversar aqui sobre isso que a gente sabe que não existe um jeito certo de fazer as coisas. Existe o meu jeito, o seu jeito, o jeito que cada um se sente mais confortável e que faz mais sentido pros valores, pra vida, pra experiência que aquela pessoa tem. Quando a gente é uma pessoa muito controladora, uma coisa que é muito recorrente é que a gente acabe tendo até crises de ansiedade, muitas frustrações, por causa desse nosso controle excessivo, né? Porque uma vez que a gente determina dentro da nossa cabeça que a gente acha que determinadas situações ou algumas coisas precisam acontecer da maneira como a gente imagina, como a gente se planejou e ela sai fora dessa rota, sai fora do nosso controle, isso gera uma frustração gigantesca. E além dessas frustrações, uma coisa que acaba acontecendo é que a gente acaba depositando em outras pessoas ou com situações também. E muitas vezes não existe uma pessoa ou uma situação responsável por aquilo que tá acontecendo. Só tá acontecendo, né? Eu imagino que no ano passado muitas pessoas que são controladoras sofreram muito com tudo que aconteceu, né? A gente perdeu total controle da nossa vida, muitas pessoas perderam o controle das suas próprias profissões. Quem é muito controlador teve que lidar com isso, assim, de uma maneira muito amplificada. Não só com o seu dia a dia, com aquela rotininha que você vive, com os seus próprios problemas. Foi uma coisa que tomou uma proporção mundial. Então a gente teve que lidar com essa falta de controle em todos os aspectos da nossa vida. E a gente tá lidando com isso até hoje, né? Essa coisa da gente não saber exatamente como é que vão ser os próximos meses, o próximo ano, os próximos anos. A gente não sabe como vai ser. E eu vi muitas pessoas compartilhando comigo que, infelizmente, por todas as coisas que aconteceram no ano passado, as pessoas aprenderam a ser um pouco menos controladoras, né? Porque quando a coisa foge do nosso controle de uma maneira muito amplificada, não tem muito o que fazer. E aí, eu queria dividir com vocês alguns dos comentários. E que eu achei alguns desses comentários muito curiosos e eu queria pontuar eles aqui pra vocês. Porque talvez vocês se identifiquem com eles também. Eu faço isso pelo bem das pessoas e da minha família. Então essa pessoa, ela é muito controladora porque ela acha que ela tá fazendo isso pra proteger a família, pra cuidar dos outros. Mas assim, até que ponto isso que você tá fazendo é realmente fazer o bem pro outro? E não é, na verdade, fazer o que você acha que é o bem pro outro, né? Muitas vezes o que a gente considera que é uma coisa boa do nosso ponto de vista, pra aquela pessoa não vai ser boa. E muitas vezes essa questão do controle pra gente pode soar como cuidado. Ah, eu tô cuidando de você, né? E, na verdade, não é um cuidado. Se torna uma prisão, tanto pra aquela pessoa, quanto pra você mesma. Outro comentário que eu dei muita risada quando eu li foi o seguinte. Eu sofro muito com o fato de me julgar em controladora, pois sou preventiva. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa usar a questão de ser uma pessoa que previne situações de acontecer, como uma máscara, porque parece que é uma coisa boa, por ser alguém controladora. Então, assim, você pode ser uma pessoa que se previne de determinadas situações. Claro, isso é ótimo, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, vai se prevenir tendo um seguro de viagem, caso aconteça com você alguma coisa. Isso é se prevenir de um jeito positivo. Mas o lance que eu acho que deve acontecer com essa pessoa é que se você é taxada, né? Se as pessoas te julgam como controladora, de fato, deve estar acontecendo alguma coisa que você é, sim, controladora. E você não consegue enxergar, porque na sua cabeça tudo que você tá fazendo tá certo e é pra cuidar dos outros também. O lance entre a diferença de ser controladora e prevenida tá na maneira como você reage a essas coisas. Então, por exemplo, quando alguma coisa sai do que você tinha se programado, como é que você reage? Você lida com isso de uma forma positiva? Ou você surta? Ou você fica irritada? Então, se o seu caso for o segundo caso, né? Que você, às vezes, dá uns piticos nessas situações, talvez você seja, sim, uma pessoa extremamente controladora. E o mais importante da gente realmente identificar se a gente é controladora ou não é pra gente melhorar a nossa relação com os outros, em primeiro lugar, porque eu acho que isso afeta muito, mas também os sentimentos que a gente tem, os sentimentos que esse excesso de controle gera dentro da gente, que eu acho que isso é muito prejudicial pro nosso dia a dia, porque a gente não consegue viver uma vida muito leve, porque tudo é sempre muito pesado, tudo é sempre nas nossas costas. E aí, vem o próximo comentário que eu achei maravilhoso, que é o seguinte, me julgam controladora, mas na hora do perrengue, eu sou acionada. Então, a pessoa controladora, ela também tem essa visão da salvadora. Eu salvo as situações, eu resolvo os problemas, eu sou a pessoa que é proativa, eu vou lá e eu faço o que tem que ser feito. Só que, provavelmente, não são as pessoas que te colocam nesse lugar, é você mesma. Você foi criando ao longo do tempo esse lugar, de que é você quem salva as pessoas, é você quem resolve os problemas, e, naturalmente, as pessoas vão recorrer a você. Mas, provavelmente, isso não é uma responsabilidade dessas pessoas, é uma responsabilidade sua. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece comigo, assim, eu sinto muito que várias pessoas estão perto de mim, quando estão acontecendo alguma coisa, assim, que elas querem um conselho, alguma coisa, elas vêm me buscar, elas vêm me procurar. Mas, eu não me coloco nesse lugar de eu tô salvando alguém, elas estão me acionando, igual foi colocado aqui. Eu entendo que é num sentido de um acolhimento, é no sentido de que, talvez, eu consiga entender o que aquela pessoa tá sentindo, ou porque eu já vivi uma situação parecida, e, talvez, eu possa ajudar. Mas, não no sentido de que eu vou resolver o problema, e eu sou a salvadora, porque a pessoa foi lá, falou comigo, e resolveu todos os problemas dela. Então, talvez, quem tá se colocando nesse lugar, na verdade, é você, não são essas pessoas. Gente, esse tá um vídeo de um tapa na cara, após o outro, e eu não achei que seria assim, tá bom? Mas, o que eu posso fazer? E aí, eu juntei algumas perguntas. Esse vídeo tá um compilado de várias coisas, que eu achei muito legal. A primeira pergunta é, como percebeu que eu era controladora? Eu nunca cheguei a perceber que eu era controladora, porque eu já entendia que eu era controladora desde pequena. Se vocês não sabem, o meu apelido, aqui, entre meus primos e a minha família, quando eu era pequena, era manipulator. Então, olha o nível. Era um controle de manipulação, era um negócio, assim. Então, eu sempre soube que eu era manipuladora. Nunca foi uma dúvida pra mim. Você é controladora apenas com a sua vida ou com a vida dos outros? Com a minha, com a de todo mundo, com as situações do mundo? Eu adoro controlar tudo. O que fazer quando uma situação foge do controle? Hoje em dia, quando uma situação foge completamente do meu controle, eu penso naquela frase clichê, que, assim, você já deve ter ouvido falar nela mil vezes, que é aquela coisa assim, se aquele problema tem uma solução, a gente resolve. Se não tem uma solução, não é um problema. Essa é uma frase que martela na minha cabeça o tempo inteiro quando eu percebo que eu tô querendo controlar alguma situação. Se tá fora do meu controle, se tá fora da minha capacidade de resolver, não tem porquê eu ficar enlouquecida com aquilo ali. Se não tem o que eu possa fazer, o que eu vou fazer? Ficar enlouquecida? Não vou, né? Eu vou ficar de boa, eu não vou ficar estressada com aquilo ali. E, de alguma forma, sempre quando a gente confia na vida e a gente deixa que a coisa meio que aconteça, em alguns momentos ela se resolve. Se eu tenho o poder de resolver, eu vou lá e resolvo. Mas sem essa paranoia de ficar controlando e dominando tudo. E a última pergunta é... Você sofre quando você abre mão de algo? Você sente que perdeu aquilo? Eu achei essa pergunta muito legal. Porque no começo, sim. Quando eu abria mão das coisas, eu sentia que eu tava perdendo o controle da minha vida, assim. Se eu vivia alguma situação que fugia do meu controle, parecia que tudo tava desmoronando, assim. Era um negócio muito louco. Mas hoje em dia, esse sentimento, ele não existe mais. Porque eu acho que é isso, assim. Quando você entende que a sua parte, dentro de determinadas situações, você tá fazendo, o resto não cabe a você. Aí, o que você tem que ter é essa consciência de o que eu tô fazendo é tudo que eu posso fazer? Se sim, e se você tá sendo honesta com essa resposta, é isso, né? Não tem o que a gente possa perder de determinadas coisas que a gente tá vivendo. E agora a gente vai pras dicas, tá? Eu acho que é bem simples, né? Da gente conseguir lidar com isso. Mas é uma coisa que requer um trabalho meio diário, assim. Mas o que você tem que fazer não é muito complexo. A primeira dica é que você precisa identificar em quais tipos de situações você se vê como essa pessoa controladora. Então, por exemplo, eu acabo me vendo como uma pessoa controladora com relação às tarefas da casa. E eu quero que tudo seja feito da minha forma. Ou é no trabalho. Eu não consigo delegar trabalho pra minha equipe porque eu sou muito controladora, eu sou muito centralizadora. Eu não consigo passar trabalho pras pessoas. Ou com os meus filhos, né? Que eu acho que eles têm que se comportar de determinada forma. E não aceito determinados comportamentos. Óbvio, né? Tudo isso dentro de coisas normais. Não coisas fora do normal. Então, tenta identificar. Porque provavelmente essas são situações que se repetem o tempo todo. E a partir do momento que você identifica essa situação, identifica quando isso acontece, aí vem a segunda dica. Que é toda vez que você se vê dentro dessa situação, você para e você respira. É o que eu faço. Eu penso, eu respiro, eu fico com aquele monólogo interno. Será que eu realmente tô querendo fazer o bem pro outro com esse meu impulso, com essa minha vontade que tá vindo? Ou será que isso tem muito a ver com o meu ego, com a minha forma de enxergar essa situação? Será que, de fato, a responsabilidade disso aqui que tá acontecendo é minha? Ou não é de outra pessoa? E aí, quem tem que resolver o B.O. é a outra pessoa. E isso é uma coisa muito legal. Porque tem muita gente que fala, né? Ah, se eu não resolver essas coisas, ninguém vai resolver. E em determinadas situações, eu sou do partido que a gente tem que deixar a merda acontecer. Mesmo que a gente tá vendo que ela vai acontecer. Porque se a gente não deixa que ela aconteça, a pessoa, né, que tá junto com a gente, ela não tem como aprender se você só fica mostrando pra ela e ela vai aprender porque você tá contando uma história pra ela. Ela precisa aprender que aquilo ali não vai dar certo pela experiência dela. Então, isso tem acontecido comigo em várias situações que antes eu tentaria controlar e que você tá vendo, você tá enxergando. Em algum momento isso aqui vai dar merda. Mas você deixa acontecer. Porque aí a outra pessoa que tá dividindo essa merda com você, ela vai viver essa experiência na pele e aí ela vai se tocar. E a gente tem que tentar identificar se a gente tá querendo se meter em situações que a gente não foi convidado, que não é pra gente interferir. Então, nesse momento de você parar e respirar, faça essas perguntas pra você. E aí, se nada dessas coisas derem certo, se você tiver com dificuldade de identificar os momentos que você se vê como uma pessoa controladora e parar pra respirar, porque às vezes você identifica, mas às vezes você não consegue parar. Você já vai e atropela as situações e quando você viu, você já falou e já fez o que você não queria ter feito. Então, a terceira dica é que você peça ajuda pra alguém. Pega aquela pessoa que você confia muito, que você tem muita intimidade, muita proximidade e peça pra ela te alertar, te apontar às vezes que você estiver sendo essa pessoa controladora. Pode doer no começo, porque a gente odeia receber feedback. Quem é controladora não gosta de saber que tá errado, não gosta de estar se vendo como uma pessoa controladora, mas se você estiver realmente disposta a passar por isso, talvez a dica de uma pessoa, talvez esse acolhimento dessa pessoa e óbvio, né, ela fazendo isso com carinho também, possa te ajudar a identificar esses momentos e te ajudar a deixar esse controle um pouco de lado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários se você tem mais alguma dica pra dar pra alguém que passa por essas situações. Também me conta aqui se você se enxergou em alguma dessas coisas que eu falei. E se você gostou do nosso vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, AiQueVideBom, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!